Tu-tu-tu-tu-tu-tu Sou vagabundo dos bons E aí DG Vamo nesse pic da comunidade Aquela gosta de criminoso Ela senta muito gostoso Tô viciado nessa novinha Que senta na pica jogando uma cerequinha De baixo pra cima DJ TG, eu te amo É que ela vai sentar na pica Tu viciado nessa novinha Vou botar forte, suca forte E vou dar um golpe, suca forte, botar forte É que ela vai sentar na pica Tu viciado nessa novinha Vou botar forte, suca forte E vou dar um golpe, suca forte, botar forte E vou dar um golpe Tchá, 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 solta Que ela gosta de criminoso Ela senta muito gostoso Tu viciado nessa novinha Que senta na pica jogando uma cerequinha DJ TG, eu te amo É que ela vai sentar na pica Tu viciado nessa novinha Vou botar forte, suca forte E vou dar um golpe, suca forte, botar forte E vou dar um golpe, suca forte, botar forte É que ela vai sentar na pica Tu viciado nessa novinha Vou botar forte, suca forte E vou dar um golpe, suca forte, botar forte E vou dar um golpe Tchá, 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 solta Tchá, 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 solta Tchá, 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 tchá 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 tchá, tchá 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 t